Que Stranger Things é a série do momento? Você já sabe, mas você sabia que ela foi objeto de pesquisa científica da Universidade Federal de Goiás? A pesquisa foi realizada em 2019 por Bruna Rafaela Almeida da Costa para obtenção de grau de mestre da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. O tema é o áudio 3D e o corpo pulgado, uma análise sobre a imersão sonora na série Stranger Things. A autora utiliza a série criada pelos irmãos Duffer, disponível no streaming da Netflix, justamente pelo seu alcance mundial e pela facilidade de assistir aos episódios da série através do celular com fone, que caracterizam o áudio 3D. O áudio 3D, também chamado de áudio binaural, ele cria a sensação de realismo para os telespectadores, como se eles estivessem ali, no mesmo espaço que os personagens. Assim, a pesquisa busca compreender a possibilidade de imersão na narrativa, através do áudio e enxergar a relação do corpo com a dimensão sonora. A sua importância para o país se dá ao apresentar e destacar conceitos do áudio nas produções audiovisuais no âmbito da comunicação social e do entretenimento. Os métodos utilizados foram o levantamento bibliográfico, a análise de conteúdo, a análise fílmica e a imersão. Um dos inúmeros pontos interessantes dessa pesquisa é a relação que a autora busca entre a sonografia e música e a própria narrativa da série, levando as pessoas que não têm conhecimento musical a se envolverem na trama simplesmente pelo áudio 3D e o corpo pulhado. Além disso, o uso de sintetizadores que remetem aos anos 80, presentes no mundo invertido, na vinheta de abertura da série e em outros trechos, eles trazem uma sensação tridimensional que remetem ao sentimento nostálgico e sombrio da série. Sendo assim, é possível afirmar que o áudio 3D contribui com os nossos cinco sentidos, proporcionando aos telespectadores uma imersão na narrativa. Além disso, todos esses efeitos sonoros contribuem com o sentimento de nostalgia dos anos 80, que é onde a série se passa. E aí, gostou? O link está aqui, disponível na descrição. Até mais!